A incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, a Incamp, realizou mais um Café Tecnológico, evento que aborda as questões ligadas aos desafios do empreendedorismo. O Café Tecnológico é um evento mensal organizado pela Unicamp e Inova, que aborda temas voltados ao crescimento de startups e empreendedorismo. Esta edição do Café Tecnológico contou com a participação do professor Luciano de Assis, coordenador adjunto do núcleo Softex Campinas, que em sua palestra abordou a questão das estratégias emergentes para a criação de negócios inovadores, apresentando a metodologia Lean Startup. O plano de negócio é a metodologia tradicional para a montagem de novos empreendimentos, mas de uns anos para cá vem emergindo uma metodologia que privilegia o aprendizado validado sobre a oportunidade de negócio, de um negócio que está ainda em construção. Então, quanto mais inovador um negócio, melhor e mais importante ele ser considerado como objeto de aprendizado e construção contínua, até ele maturar para poder escalar e assim fazer o plano de negócio. Legenda Adriana Zanotto